e que você poderá depois consultar a aula lá no YouTube, no canal lá da escola, onde você poderá rever a aula, tá bom? Então vamos contigo. Atenção para o toque de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Oferecimento... Vivo, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Nisterine e agora também Jequiti. Colégio Castro Alves, educando com amor. Boa tarde, turminha do segundo ano. Vamos começar então a nossa aula de hoje... Com os combinados, combinados. O primeiro combinado é... Abra a postila, pega a mo... Desculpa, errei. Abra a mochila, pega a postila, Abra a mochila, pega a postila ainda. Estamos trabalhando no volume... 2. Volume... 2. Volume... 2. Volume 2. E também o outro combinadinho. Microfone, off. Câmera, off. Chat também, off. Mas fica tranquilo. Lá no finalzinho da aula, o tio vai dar a oportunidade para você fazer uma pergunta, se tiver alguma dúvida, e para a gente bater um papo bem legal lá no final da aula, tá bom? Então, vamos segurando aí nos nossos combinados. E eu queria dizer que esse segundo ano está de parabéns pelos combinados. A aula anterior, vocês arrasaram nos combinados. Estão de parabéns. E tem novidade aí. Vamos lá, então. Vamos começar tudo. Turminha. Oi. Tia. Só pode usar o site para participar da aula? Oi? Se tiver com vergonha, só pode usar o site para participar da aula? Se quiser. No finalzinho da aula. Tá bom? Não é obrigado, não. Ok. Tudo bem? Tudo bem. É que tem gente que tem vergonha. Sim. E a gente respeita isso aí, tá bom? Obrigado pela sua colaboração, tá? Valeu. Muito bom. Tá de parabéns a turminha. Que legal. Estou amando dar aula aqui para essa turminha do segundo ano, que está de parabéns, viu? E os nossos combinados ficam aí no final da aula. Quem quiser, quem ficar à vontade, tá bom? Legal. Fica aí o recadinho. E lá vem ela. A dona Corujita. Boa tarde, Corujita. Você estava onde? Ah, eu estava na padaria. Assim, na padaria? Quer dizer? Não, não. Eu não estava na padaria. Você não estava na padaria? Eu estava na padaria. Ai, ai, ai. Agora estou confuso. Bom, você tem que me dizer onde você estava, Corujita. Mas vamos de aula. Vamos de aula. Filosofia? Amigo da padaria. Não, Corujita. Filosofia é amigo da sabedoria. Isso, sabedoria é a mulher lá da padaria que faz uns pães gostosos. Pensar, criar e cuidar da padaria. Ai, 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 ai. Tudo bem. Hoje ela chegou empolgada. Tudo bem. Então vamos, então. Pensar, criar e cuidar. Legal, turminha. Vamos todos juntos. Pensar, criar e cuidar. Essas três palavras acompanham o nosso ensino no segundo ano de filosofia. O pensar para criar e o pensar para cuidar. Será que a gente pode pensar nessas coisas? Vem comigo. Ah, vamos fazer um pouquinho mais rápido? Vamos lá? Pensar, criar, cuidar. Criar, cuidar. Isso, mais rápido. Pensar, criar, cuidar. Isso, legal. Mais rápido ainda. Pensar, criar, cuidar. Criar, cuidar. Super, R.B. é mega rápido. Agora, pensar devagar. Em algumas ocasiões, a gente precisa pensar com muita calma. Vem devagar. Pensar, criar e cuidar. Cuidar, consola. Vamos lá, consola. Pensar, criar e cuidar. Comendo pipoca. Será que a gente pode pensar comendo pipoca? Eu acho que sim. Vamos lá? Pensar, criar e cuidar. Boa, boa, boa. Agora, agora, comendo pipoca. Sozinho. Pensar, criar e cuidar. Cuidar, cuidar. Legal. Verifica se todo mundo está com o microfonezinho off. O microfone. Verifica se o seu microfone aí está off. Desliga para nos ajudar aí. Legal. Bacana, gente. Muito bom. Vamos ver se a sala ainda continua. Está tranquila aqui. Ok. Estou verificando, então, também aqui todo mundo chegando. Muito bom, Corujita. Ainda estamos trabalhando na apostila volume 2. Apostila volume 2. Páginas 16 e página 17. Se você não estiver com sua apostila aí, depois você pode conferir lá no portal ou com mais calma assistindo a videoaula depois. Tudo bem? Pensar e repensar. Pensar sobre tudo o que percebe e até mesmo sobre os seus pensamentos. Será que é possível pensar sobre os nossos pensamentos? Ah, que legal. É poder inventar brincadeiras. Quando a gente está criando uma brincadeira, a gente está pensando. Filosofando. É quando a mãe diz assim. Ah, aquele menino está muito quieto lá no quarto. Deve estar inventando alguma coisa. Ou quando a mãe diz. Menino, para de inventar modas. Menino, que legal. Todo momento a gente está tentando inventar alguma coisa. Mas lembre-se. Toda vez que a gente for inventar alguma coisa, tem que ser sempre na supervisão de um adulto. para saber se a gente está legal ou não. Para não correr risco nenhum. O Cascão. Aí ele inventou uma brincadeira. Ele pegou então. Ah, tem gente querendo entrar aqui agora. Que a sala bloqueia automática. Ela estava ligada até agora. Muito bem. Desbloqueei. Seja bem-vindo aí. Quem está chegando, tá bom? Na nossa aula de filosofia. Volume 2. Estamos trabalhando a apostila volume 2. E as páginas que estamos trabalhando. É a página 16. E a página 17. Seja bem-vindo. Muito bem. Olha só. Toda vez que a gente inventa alguma coisa, é criatividade. Quando inventamos uma história. Quando inventamos uma brincadeira. Quando inventamos que somos alguma coisa. Isso é muito legal. Oi. Posso interromper? Sim. Pode falar. É na apostila volume 3 ou volume 2? Volume 2. Ainda estamos na volume 2. Tá bom? Gente. Jóia. Obrigado aí. Boa aula. Que legal, gente. Que bacana. Volume 2, páginas 16. E página 17. Eu lembro que na aula anterior. Um homem inventou uma coisa muito legal. Ele pegou uma bacia cheia de verduras e legumes. E inventou uma arte. Ele fez uma arte através. Usando a sua criatividade. Usando as verduras e os legumes. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. A gente virou de cabeça para baixo. E acabou descobrindo uma coisa bem legal. É. É. Um boneco. Kiko. Tudo bom, Kiko? Tudo bem. Sabe que eu estou falando sobre criatividade? Nossa. Que bonitinho. E quem é esse aí? É você? Eu quem? Essa imagem aí parece você. Olha as boceças. Olha o nariz. Olha o chapéu. Você tem um chapéu igual a ele. É, parece. Mas não sou eu, não. Esse aí é um artista que inventou uma brincadeira com os legumes. E verduras e legumes. Nesse caso, era uma pintura. Um quadro que ele fez. Nossa. Que bonitinho. E você lembra dessa história na semana passada do Alface Aérea? Lá na página 15 da apostila, volume 2. Tio? Oi. Eu não tinha participado da outra aula. Depois dela eu vou ver esse texto aí, ok? Legal. E quem que eu estou falando? Isaac. Ah, legal, Isaac. Então, ó. Eu vou contar de novo, então, aí, ó. Presta atenção, ó. O título é Alface Aérea. Este fato amalucado ocorreu no mês passado. Uma alface bem verdinha, já lavada para a salada, e que estava repousada sobre a mesa da cozinha. De repente, tio. De repente, o que ela fez? Ah, de repente, Isaac, ela se meceu. Tio, as folhas agitou. E, a seguir, se debateu. Bateu folhas e voou. Olha só, que invenção. Bom, e a gente também inventa muitas coisas. Lembre-se, sempre na supervisão de um adulto. E aí, em casa, os pais também têm que ser bastante ativos com os filhos, não é verdade? Sempre tentando inventar uma brincadeira, um joguinho. Obrigada, tio. E é uma coisa bem bacana para a gente poder fazer. E a gente inventa muitas coisas. E aí, Isaac, na aula anterior, nós vimos algumas coisas que a gente pode inventar com o Lego, com a massinha, fazer uma cabaninha, ler bons livros, inventar histórias. Foi bem legal que a gente viu aí coisas que a gente cria. Bom, respondendo aquelas perguntinhas que estão na página 15. Se você é criativo, se você gosta de criar alguma coisa, e se você já criou realmente algumas coisas. Em todo momento, a gente está fazendo isso. Hum, eu também gosto de inventar muitas coisas bem legais. Às vezes, lembra? Eu sou o vovô. O vovô gosta de inventar histórias, meus amiguinhos. Mas, às vezes, eu sou um tio disfarçado. Hum, pum, 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 pum. Eu vou tentar descobrir o que o Kiko está inventando dessa vez. Gosto de inventar muitas coisas. Bom, é legal quando a gente brinca. E é muito bom, porque a brincadeira também é criatividade. Parabéns aí à turma do segundo ano A, porque os nossos combinados estão indo muito bem. Apostila, volume 2, microfone off, câmera off. Bacana! Agora, vem comigo, vem comigo. Na página 16. Uhul! Pensar para cuidar. Pensar nos ajuda a entender como são as coisas que já existem e a criar coisas que ainda não existem. Também nos ajuda, turma, a nos colocarmos no lugar de outras pessoas e até mesmo de outros seres vivos, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Assim, é possível compreender melhor os sentimentos, as ideias e as necessidades de cada um. Portanto, você pode pensar para cuidar de si mesmo, dos outros e de tudo que está à sua volta. Isso contribui para melhorar a sua vida e também a sua convivência com as pessoas e também com a natureza. Bom, lá na nossa apostila volume 2, tem um material de apoio. Esse material de apoio aí, que tem essas figurinhas. Isso mesmo. Bom, se você não tiver esse material de apoio aí, não se preocupe. Lá no nosso portal positivo, também tem essas figurinhas. Mas vou chamar o Kiko aqui, para ele me ajudar a observar essas figurinhas do material de apoio. Então, tá bom. O que é que é? Kiko, nós estamos falando sobre cuidar. Cuidar, cuidar, cuidar do olhinho que vê, cuidar do mãozinha o que pega. É, cuidar, tomar cuidado, mas cuidar de zelar. Kiko, você tem brinquedo? Ah, claro que eu tenho. Eu tenho carrinho, eu tenho carrinho e eu tenho carrinho. Ah, eu também tenho muitos brinquedos. Eu tenho também aqui, a Torre de Hanoia. Gosto de brincar demais com a Torre de Hanoia. Nossa, que bonitinho. Kiko, uma forma da gente cuidar dos brinquedos. Você, ah, eu cuido. Como assim? Toda vez que eu termino de brincar, a minha mãe fala assim, Kiko, vamos guardar os brinquedos. E eu tenho que guardar os brinquedos. Guardar é uma forma de cuidar. Nossa, que bonitinho. E dos livros, você tem livro? Porque eu também tenho livros, apostilas, livros, cadernos. Toda vez que eu termino, eu também guardo, coloco lá dentro da mochila. É um cuidado que a gente tem também com o nosso material. É verdade, cuidar dos livros, tirar poeira, limpar eles, deixar os limpinhos, não é verdade? É, olha só, guardar, limpar na escola. Ah, na escola? Ah, nem me falha, eu tô com saudade da escola. É, mas quando a gente estava lá na escola, a gente também tinha que cuidar da sala, não jogar lixo no chão, respeitar lá as vilas, tinham que cuidar também das pessoas lá da escola. É verdade, cuidar da escola é muito importante. Hum, assim também vale para todas as outras coisas. Cuidar de uma planta. É verdade, quando eu tô jogando bola, minha mãe fala assim, cuidado com a planta! É assim, não pode quebrar, não pode ficar, tem que tomar muito cuidado. É verdade, tomar cuidado regando, jogando água. É verdade. E de um irmãozinho? Hum, é? De um irmãozinho, tem que cuidar? Tem que cuidar. Mas eu não sei trocar a fralda dele. Não, isso aí você deixa para a sua mamãe. Cuidar é, sabe, de um animalzinho. Tô falando de um animalzinho. Ah, tá, de um animalzinho. O animal tem sim, tem que dar banho. Falar nisso, tem que dar banho no bidu. Legal. Cuidar da natureza. Olha só, cuidar é amar, limpar, guardar, arrumar, respeitar. Todas essas coisas, turminha, é cuidar. Bom, no nosso material de apoio, tem todas essas figurinhas que podemos, então, encontrar vários sentidos para a palavra cuidar. Veja aí. Cuidar de um bebê. Cuidar de si mesmo. Como assim cuidar de mim mesmo? Escovando os dentes. Eu não tenho dente ainda. Ah, bom, então, mas eu tenho, tenho que cuidar do meu. Passando o parfum. Parfum? O que é parfum? Perfume, Kiko. Também cuidando da saúde, escovando os dentes. Cuidando dos amiguinhos. Obrigado, tio, por cuidar de mim. Oh, meu Deus do céu. Cuidar dos sentimentos. Cuidar dos pensamentos. Então, tudo isso é uma forma de cuidar. Limpar, guardar, arrumar, zelar, tirar poeira. Vamos, então, agora, amiguinho. Olha só. Aí na nossa portilha tem essa atividade. Eu vou ajudar, então, a fazer essa atividade agora, tá bom, Kiko? Tá bom, depois eu volto. Legal. Então, vamos aí. Na atividade anterior, amiguinho, vocês utilizaram algumas palavras para nomear as atitudes que demonstram cuidado. Então, nós vamos agora, daquelas palavras que eu mencionei, escolher quatro dessas palavras para completar os espaços a seguir. Tipo assim, preste atenção que o tio vai explicar como é que é. Temos quatro espaços. Em cada espaço, vamos escrever uma palavra que tenha a ver com o cuidado. Vou dar o primeiro exemplo. Eu falei lá dos brinquedos, falei dos livros. Quando os livros estão sujos, a gente tem que limpar. Tirar poeira. Limpar é uma forma de cuidar. Então, você pode escrever aí. Limpar. A segunda palavra, amiguinho, que eu encontrei lá... Deixa eu ver... Cuidar de um irmãozinho. Cuidar de um animalzinho. Cuidar da escola. Significa também amar. Quando a gente ama qualquer coisa... Amar. Amar também é uma forma de cuidar. Então, por isso, quando a mamãe está cuidando das nossas coisas... Quando a mamãe fala assim, olha... Cuidado, não mexe aí. Cuidado, não faça isso. Cuidado, não. Agora não. Quando a mamãe, então, ela está fazendo isso... Ela está cuidando. Isso significa que ela nos ama. Porque quem ama, cuida. A outra também é arrumar. Quando a gente arruma a nossa cama. Quando a gente arruma as coisinhas na nossa gaveta. Quando a gente arruma a nossa mochila. Arrumar também é uma forma de cuidar. E o outro exemplo é guardar. Não deixar nada jogado, espalhado. Porque a gente vai precisar uma hora. Vamos precisar daquilo. E se a gente guardou, depois é só ir lá buscar. Viu? Ah, você pode também dar outros exemplos de outras palavras. Eu dei esses quatro exemplos. Porque foi as que eu encontrei no exercício anterior. Limpar. Amar. Arrumar. E guardar. Se você perdeu alguma palavra aí. Ou se não der tempo para anotar. Não fique preocupado. O vídeo está sendo gravado. Depois você vai lá para o YouTube. E você poderá conferir as respostas. Na semana que vem. E o tio mostra também de novo para a gente. E aí? Seguindo aqui. Ah, nossa. Que legal. Veja só. Cuidar. Cuidar de mim. Cuidar de você. Eu prefiro de você. Você. Precisa de mim. É. Existir, então, essa imagem aí. Mostra um quero-quero. Uma ave que vive nos campos do Brasil e de outros países. Ele é chamado assim porque o seu canto parece dizer quero-quero, quero-quero. Há também uma lenda para explicar o motivo desse nome quero-quero. Hum, conta a lenda que um pássaro, vamos ver se esse pássaro, chamado quero-quero, eu convidei para ele vir aqui. Será que o quero-quero vai? Quero-quero. Você quer vir aqui? Quero. Olha o quero-quero aí, gente. Quero. Esse aqui é o quero-quero. Quero. Quero-quero. Olá, quero-quero. Antes, ele não falava quero-quero. Antes, ele só falava quero. 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 Ele não podia ver nada na mão de alguém. Quero. Que ele também falava queria. Se eu tivesse com alguma coisa. Quero. Se eu tivesse mexendo, eu quero. Se eu tivesse comendo, eu quero. Por causa disso, ah, olha só, conta a lenda que esse pássaro, ele vivia solitário e repetia sem parar a palavra quero. Entrava na conversa das outras aves e antes de saber do que elas estavam falando, ele gritava sempre a mesma palavra. Quero. Toda vez ele chegava perto dos pássaros e falava quero. Os pássaros foram deixando de gostar dele por causa disso, porque achava ele um pouco chato por conta disso. Quero. Ele então chegava e entrava na conversa das pessoas. Quero. Só que aí ele foi percebendo e foi ficando triste. Foi ficando tristinho por conta disso, turma. Um dia, uma sábia coruja, corujita, decidiu ajudar o pássaro. Disse a ele que para viver bem é necessário querer duas vezes. Ah, ah. Você quer? Quero. O pássaro pediu a ele que explicasse o que isso significava e pela primeira vez prestou atenção no que uma ave estava dizendo. Então a coruja disse bem assim. Oh, você quer ser feliz? Quero. Você quer melhorar? Quero. Você quer ter amigos? Quero. Ah. Então preste atenção. Então veja só. Você deve querer o bem e a felicidade para nós. Mas também devemos querer o bem e a felicidade para os outros. Ah. Isso. Você então tem que desejar o bem para você e para o outro. Daquele dia em diante, o quero, então, entendeu o que ele queria, o que a coruja queria dizer para ele. Ele passou a desejar o bem para ele e o bem para o próximo. A partir daquele dia, então, ele começou a falar quero, quero duas vezes. Quero. Quero. Isso significa que eu quero para mim e quero para você. O bem que eu quero para mim e eu também quero para você. Quero, quero. Decidi. Em diante, o pássaro, então, passou a cantar quero, 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 e ficou conhecido por esse nome. Quero, 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 quero. Na página 17, tem uma perguntinha. Escreva o ensinamento que o pássaro quero, quero, aprendeu nessa história. Ele aprendeu o seguinte, já a resposta já está até aí, ó. Quer o bem que eu quero para mim, agora eu quero para você também. O, ah, o bem que eu quero para mim, agora eu quero para você também. Bom, se não der tempo para você copiar essa frase agora, vou, então, voltar aqui para dizer, olha essa parte em vermelho do texto, é onde está a resposta. Eu até sublinhei aí para você depois procurar com calma lá. O bem e a felicidade para nós, mas também devemos querer o bem e a felicidade para os outros. Essa é a resposta. Pois não? Eu posso compartilhar o que eu escrevi? Pode, quero, quero. Devemos querer o bem e a felicidade para nós, mas também devemos querer o bem aos outros. Boa, 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 muito bem, muito bom, muito bom, muito bom, quero, 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 quero. Legal! Foi quem falou agora? Foi quem falou agora? Bacana! Vamos continuar aqui, olha, que show! Corujita, você ajudou o quero, quero. Ajudei! Agora queremos uma coisa para nós, queremos o bem para o outro, porque isso é sabedoria. Pensar, criar e cuidar. Uau! Então, alunos, eu vou voltar aqui para você ver a resposta do quero, quero e você anotar aí e conferir, tá bom? Tudo bem? Lembrando que a resposta também está ali no nosso texto, para você poder ver qual foi a resposta do quero, quero, quero. Quero, 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 quero. Alguém ficou com alguma dúvida? Não tenho dúvida nenhuma. Legal, então. Então, vamos fazer o seguinte agora. Para quem quiser agora, tá bom? Nós vamos fazer uma dinâmica aqui juntinhos com os alunos, tá bom? Nós vamos fazer uma dinâmica com vocês. Nós vamos fazer aquela brincadeira do 6 assim, faz o 5 assim, faz assim, ó. Quem quiser agora a câmera, liberar a câmera, fica à vontade, tá bom? Só quem quiser. Quem não quiser, não tem problema. Para fazer assim comigo, ó. Tio está liberando a câmera agora, viu? Se você quiser. Isso, legal, galera. Boa, Isaac. Boa, turminha. Isso aí, Vitão. Vitão já está lá. Vitão, boa, boa. Vamos lá comigo assim, ó. Pim, 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 pim. O 2. Pão, 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 pão. 1. Pim, 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 pim. O 2. Pão. Isso aí, João. E o 3? O 3, o 3. Pim, pão, pão. Pim, pão, pão. Pim, pão, pão. Pim, pão, pão. Isso aí, Sofia. O 4. Chuá, chuá, chuá. Chuá. Isso aí, Betinho. Chuá. O 5 agora. Olha a chuva. Muito legal, turminha. Isso aí. Tem que brincar fazendo os gestos. Vamos lá de novo, de novo, de novo. Agora só que um pouquinho mais rápido, João. Vamos lá, Bernardo? Vamos lá, Ana Cecília. Vamos lá, ó. Pim, pim, pim. 2. Pão, pão. Isso aí, Isabelle. Pim, pim, pim. O 2. Pão, pão. Isso aí, Nicos. O 3, o 3. Pim, pão, pão. Pim, pão, pão. Pim, pão, pão. Pim, pão. O 4. Chuá, chuá, chuá. Chuá, chuá. Chuva. O vento contrário. Faz assim, ó. Quero, quero, quero. Agora. Raio. 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 Outro raio. Trovão de menino. Trovão de menino. Trovão de menino. Trovão de menino. Agora faz assim, Isaac, ó. Vamos lá, vamos lá. Isso aí, Manoel. Vamos lá, João. Faz assim contigo, ó. Boa, boa, Bernardo. Vamos lá. 1, 2, 3. Olha a onda. É boa. Olha o andão. Olha a ondinha. De novo, de novo, de novo. Olha a onda. Boa. Olha o andão. Olha a ondinha. Eu não quero ser criança e estátua. Estátua não é legal. Criança que não obedece, vira uma estátua de sal. 1, 2, 3, estátua. Vou trazer agora alguém para ver as nossas estátuas. Lembra que o tio ficava vendo a estátua que você está fazendo? E essa pessoa que eu vou chamar aqui é o Kiko. Ah, ele já está aqui. Então vamos ver a estátua? Pode cantar de novo? Vamos cantar de novo. Vamos lá. E ele vai dizer a estátua que você está fazendo, hein, Isaac? Vamos lá. Eu não quero ser criança e estátua. Estátua não é legal. Criança que não obedece, vira uma estátua de sal. Vamos lá. 1, 2, 3, estátua, João. Olha a estátua do Vitor. Está tomando suco. O Nicolas está cantando. A Sofia também está cantando. A Milena está querendo fazer o 2. E o Manuel está jogando joguinho. Isabelle está na praia tomando chão. Está linda. Maria Vitória está fazendo selfie. O João, ele também está... Olha lá, o Superman. O Bernardo está fazendo um gesto. Ana Cecília está de óculos. E o Isaac também está ali. Bem legal. De novo, para encerrar essa parte. Vamos lá. Eu não quero ser criança e estátua. Estátua não é legal. Criança que não obedece. Já pensou? É uma estátua de sal. Sim, estátua feliz. 1, 2, 3, estátua. Feliz. Triste. Gão de barriga. Assustado. Eu disse ira e ira cada um na sua cadeira. Dançando na sua cadeira. Dançando na cadeira. Dançando na cadeira. Dançando na cadeira. Eu disse ira e ira cada um na sua cadeira. Ira e ira cada um na sua cadeira. Nadando na sua cadeira. Nadando na cadeira. Nadando. O que é isso, Cecília? Nadando na... Segura a Cecília aí. Disse ira e ira cada um na sua cadeira. Ira e ira. Boa ideia da Maria Joutora. Vamos lá. Vamos lá. Imitando a serpente na sua cadeira. Na cadeira. Dançando na cadeira. Dançando na cadeira. Eu disse ira e ira cada um na sua cadeira. Ira e ira cada um na sua cadeira. Dormindo na cadeira. Dormindo. Dormindo na cadeira. Dormindo. Eu disse ira e ira cada um na sua cadeira. Ira e ira cada um na sua cadeira. Tocando violão na sua cadeira Violão na sua cadeira Violão na sua cadeira Violão na sua cadeira E palmas pro segundo ano Que bonitinho Quero, quero, quero Olha só quem apareceu aqui também Eu quero brincar também Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero O quero, o quero Quero, quero, tudo bem? Quero Você quer brincar? Quero Você quer dançar? Quero Você quer tomar exceção? Quero Quero, quero Quero não O quero, quero também aprendeu A dizer não, viu? Por isso, em casa Dizer não muitas vezes O cuidar é cuidar, é amar Não faça isso menino Não faça aquilo, cuidado com isso Cuidado com aquilo É uma forma da gente Cuidar Legal Vamos fazer então a última vez O Criança Estátua Pra gente encerrar a nossa aula de hoje Vamos lá? Bacana Deixa eu só acertar uma coisinha aqui Pra gente poder fazer A nossa Nossa encerração